Hoje meus amigos, meus companheiros, meus contemporâneos, estamos aqui, mais um vídeo, dessa vez, pra terminar algo que já devíamos ter terminado há muito tempo Mais um dia pra nossa saga, e meu amigo, se você anda curtindo o Roblox igual, mano, se é velho, lembra que a gente posta dois vídeos aqui no canal, às 11 horas e às 17, beleza? E hoje, mano, mais um vídeo do nosso saga, hoje a gente vai completar a saga do Alabasta, porque é Alabasta E, gente, eu estou aqui hoje utilizando, porque o que acontece? Eu vou explicar pra vocês Como no modo, no Store Mode, a gente acaba que não consegue farmar tanta grana, porque não vem tanta wave Não compensa a gente vir com Kira, com Miohawk, essas coisas, então a gente tenta vir com os personagens o mais barato possível Então eu tenho esse deckzinho aqui, ele é bem bacana pra isso, que é o Majin Buu, a Bulma, o Goku Black Rosé, o Barba Negra e o Sasuke com Manto Tô suçado E também pra ir junto comigo nessa missão, temos aqui o Baitola e a... Amor, você não vai descer daí? É só lindo Ela tá parecendo que ela tá enfincada no espelho Será que vai escorregar hoje de novo? Ai, caramba Amorzinho, desce daí, você vai se machucar Ela escorregando de mim, deslizando Ai, mas vamos embora Vamos hoje, porque hoje nós vamos passar Vem, vem aí, galera Tô aqui, seu Mesazona Tá parecendo a sua cara de dragão Nossa Nossa senhora, o que que é isso? É a fase do Aladim É o Aladim, vai ser o Gilgênio Bem diferente, bem diferente Já vou colocar o Brabo aqui E o Brabo tem nome Respeita Cara, bonito Agora, o que que é isso daqui, eu não sei É aqueles templos, pô, do Oriente Médio Ai, Turbo, não é essa pergunta que você tem que responder Ah, de que anime? Não, de que anime eu sei que é, mas no One Piece provavelmente deve ter algum nome É... Deve ser a Alabasta, né? Porque eles tão falando Acho que é Desert Eu acho que é Alabasta mesmo Vocês viram que tá voando areia aqui em volta? Ai! Bom, por... Nossa, ó Esses daqui já tá vindo com uma vida mais... Assim, porque a gente tava no Naruto E o negócio era mais... Mais fácil É, esse daí... Já sei até o que que é É o Tufiki É... Isso aqui é o que? Uma baleia boi? É um chifro... Sei lá, tem chifro... Acho que é uma sintopeia É, tem tronco de baleia Tem cabeça de touro Ó, galerinha, tô vendo que a gente vai precisar... Você descreveu uma pessoa que eu conheço Nossa Ó, ó, agora tem... Tem corredor, viu? Eita, Preula Eita, Preula Os bichos saíram voandinho Saíram e eu vi, fi É... Tô vendo que o crime não vai ser mais deixado ali na frente não, hein? Agora a gente não pode mais descuidar, hein, galera? Caraca Só saíram no... É, pareciam tipo aquelas formigas loucas Aquelas baratinhas formiguinhas loucas? Já sei Vou colocar o Bu O Madin? O Madin Ah Ué, que falou o Bu Ai, meu Deus Turbo A gente tá gravando vídeo pra adolescentes Adolescente, Turbo, por favor Desculpem, desculpem Mas eu sou assim Turbo, você é um adulto, criança, gente O Turbo tem 67 anos E ainda faz essas brincadeiras tontas Que só daí ele entende e dá risada Viu? Não Ah, é que eu sou uma pessoa feliz Eu ri de tudo Acho que eu vou colocar uma Bulma só pelo meme Só pelo meme? Só pelo meme É que tipo assim, muita gente acha que Bulma não pode ser usada no... Obviamente que é bem difícil você conseguir upar todas as Bulma Mas umas duas, assim, até dá pra colocar Ah, o Tufi que usava a Bulma no de Naruto, lá na primeira fase? Ele botou umas 5, 6 Será que ele achava que dava dano? Não, amor Ele colocou pra formar dinheiro mesmo Ó, inteligente Ele sabia a função Ele... Não, o que ele colocou, achou que ele tava dano, era os fantasmas Os fantasmas Os fantasmas Que anime será que o Tufi que achou que era os fantasminha? Ah, é Caça fantasma Já penso Tokyo Ghoul Caça fantasma É verdade É verdade Não tem nenhum personagem de Tokyo Ghoul, amor É verdade Agora que eu parei pra pensar É que eu falei de fantasma porque eles parecem... Aquela máscara deles me fez lembrar, mãe Sabe o que acontece? Tokyo Ghoul é um anime Se eu não me engano, é ele Que já deu muito problema Ah Pra todo mundo que postou conteúdo É verdade É... Sete minutos, quando fez rap, levou strike Qualquer um que tentou fazer... Eu já tentei postar um react de Tokyo Ghoul E aceitou de primeiro momento e depois... Ai, não fica nem falando o nome, fica nem falando o nome, tá ligado? Ó o capi aí, Henrique Então eu acho que eles não quiseram arriscar, sabia? É Então eu acho que eles... Ah, mas eles botaram os nomes tudo no stealth É Mas ia usar a imagem É que tipo assim, eu acho que não dá pra dar copyright nos personagens Porque os personagens são quadrados Tipo assim, eles não são uma figura 100% igual Tipo assim, você vê que é uma jindu só que numa caixa de papelãozinho Cara, eu não sei Será que tem alguma coisa a ver com isso? Por não ter nenhum personagem de Tokyo Ghoul, gente? Porque eu sei que Tokyo Ghoul é um anime que dá muito problema Todo mundo que... Todo vídeo que eu faço Pessoal Laura, cuidado Esse anime aí acaba com canais É de cair canal Nossa, não sabia disso daí não Esse anime rouba tudo É, até os sete minutos tomou E olha que os sete minutos... Eu não lembro se nesse vídeo eles tinham... Nesse rap eles tinham feito isso Mas geralmente eles não usam tanto cenas de anime Eles usam só tipo assim, os personagens desenhados Algumas fotos e tal, ilustração Tomaram Nossa, olha essa animação do Barba Negra, é muito louca, né? Doida, né? Cara, esse Barba Negra tá me lembrando... Vocês já assistiram aquele pirata que tem na Era do Gelo? O macacão? Ah, eu assisti, mas eu não lembro dele Ah, eu tô achando que a gente já tanca, hein, galera? Sim, sim Ah, tanca Se chegar lá atrás também, Fih O quê? Não, tá GG, é easy GG, é easy Aí já já começam aqueles corredores de novo Bom, o que eu acho muito OP do Majin Bo É que como ele é um terrestre que dá dano em aéreo Sério? Uhum Caramba, como que eu sei que se dá dano em aéreo? Aoê? Aqui ele ganha uma... Aqui ele ganha uma... Não uma habilidade, mas ele ganha um ataque Que é o Destruction Bu Que tá ali, entre aspas, Air Então provavelmente ele consegue dar dano em aéreo Amor, vem cá Nossa, olha a animação dele Aqui, ó, fica nessa pedra E olha pro céu Nossa, isso é a luz Segou meu... Segou meu zói Nossa senhora Dá nem pra ver o Nick Nossa, e o Majin Bo aqui, o que passa perto dele e some? Não pode ser feito Nossa, ele dá 900 de dano Isso que nem tá OP do, imagina quando tiver Ele tá level 1, turbo Também quero 1 Aí eu tentei pegar, não consegui Pronto, ó, agora vai ficar explodindo, ó Ele é o quê? 4 ou 5 estrelas? Mas a animação dele é muito louca Ele é mega... Ele acha que é 5 Ele é mega raro, 5ão Hum... Ah, a gente vai passar lá Basta de boa, meu trota Ha, ha, ha Que isso, João Paulo? Ah, tô dando uma caçoada, né? Tem que continuar debocheando Aí do nada vem aqueles corredores e a gente... Jamais, Turbinho, jamais Eles não passarão pelo meu livrinho Pelo meu livrinho O Turbo deu 2 mil de dano Nossa, mano Na boinha, na boinha Jogar com o Majin Buu Com os efeitos ativados Não, ele queria tipo um campo de força É o Destrói PC Mas é muito bonito É, eu tô vendo Meu processador tá aqui Só na ventoinha Ó, não consegui nem ver onde coloca o personagem, ó Eu queria que o pessoal comentasse aí Se fizeram o bug, amor Ah, o bugizada Eu vi que muita gente falou que deu certo O que muita gente não entendeu Já que a Laura deu essa brecha Pra poder falar do bug É que, mano, eu nunca tinha visto Tipo assim, alguém fazer Isso era algo que, tipo assim Não quer dizer que é 100% que vai dar certo Mas, mano, o Turbo fez Conseguiu o Kira A Laura fez, conseguiu todos Os únicos que a gente teve azar Foi no Barba Negra A gente, tipo assim, a Laura Mas é porque eu já tinha pego o Barba Negra E já tinha pego... É, mas nessa brincadeira que a gente ia dar fazendo Tipo assim, em... Acho que hoje completa o nono dia Que eu joguei All Star Tore Defense E eu já devo ter, tipo assim 8 Mega Raros 10, não sei Então, eu comecei anteontem E eu já tô com 2 É, então... É, então O que acontece é que o pessoal não entende Que o bug não é uma coisa Certeza Tipo assim, não é que você fizer Tudo isso, vai lá e abrir E vai funcionar Obviamente que você rodar De um valor maior Tem mais chance Então, o bug te dá mais chance Cara, de quê? 5 vezes que eu rodei 4 eu peguei É... Os Mega Raros Então, o bug não é 100% Mas também te dá Uma maior chance E não é sorte Porque, tipo assim O pessoal falou assim Não, é que vocês é sortudo Mas eu sou sortuda O Turbo O João Tipo assim Não é só sorte E assim São coisas que a gente continua fazendo Tipo a gente Eu não fiquei tentando Fazer várias vezes no vídeo E consegui, tipo Aquilo literalmente Eu falei assim Ó, eu vou gravar E mano É isso E foi Bom, mas galera É basicamente isso, tá? É, e também Vai a critério De quem quer fazer o bug Ou não Não quero Não quero falar nada de mal Ou algo do gênero Mas assim É, quem quiser fazer o bug Tá aí E mano É isso Eu quero que vocês consigam Pegar os mega raros de vocês Tanto que, mano Eu quero pegar o Minato Minato é o meu crush Fazer aquele Minato bolado? É É Tem que ser, né? Pegar o Minato igual o do Vig É golpe Aquele Minatinho Ai, ele é meu crush Você faria o que por ele? Você faria o que pra ter o Minato? Ah, várias coisas Humor Ai, eu estou aqui Xiii Laurinha foi de base Ô Turbo Você não vai colocar nada, não? Coloquei aqui atrás Esse bicho Se passar Já tomou só uma É o meu bicho mais forte É, que a gente tomou dano Stay tranquilo Porque Laurinha 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 se foi Foi Tô tentando voltar Não sei porque eu caí Nossa, eu saí da partida Sério? Sério Eu acho que não volta, hein Laurinha Ué, eu também acho Vou voltar como? É só um tapa Chegando aqui, João Só um tapa Mano, o primeiro ataque do Bu Ele dando uma mortalzão Doidão Loucão O Tenso é que eu queria colocar eles mais pra frente aí Mas não posso O range deles é muito baixinho Chuta até onde que vai o range dele Olha, até aqui, ó Aham, ele tem 15 de range Caramboles Aí é pouquinhozinho, hein? É E ainda, tipo, o SPA dele é mais de boa Por isso que eu coloquei dois Tá, eu pano, eu pano o Majin Bollies aqui, mano O Majin Bu Se o pessoal conseguir ele pra passar o story mode A saga é chuchu beleza, hein? Coisa simples Nossa, eles entram Mas, tipo assim, com a quantidade de personagens que eu tô Eu acho que, tipo assim, a gente já consegue passar bem tranquilo, entendeu? É que como eu confio ali em vocês Eu coloquei mais na frente Se não eu colocava ele lá pro final Tancava e já era É bem tranquilinho É só mesmo a gente colocar mais ali pro finalzinho E Vral Quando o Goku Quando o O Bu Ele liberar A última O último poderzinho dele ali Aí ele destrói todo mundo, ó O Yano do Turbo já Já dá conta Ih, quer ver que não vai dar? Ixi, rapaz Dá sim, ele vai passar ali atrás Vai mesmo? Ah, vai Calma, deixa eu aumentar o range Porque o que é tenso nesse personagem É o range Tirando de dano Ele é muito bom, velho Muito bom Tá, por enquanto O Majinzinho Cara Eu tô sentindo falta das boas Você vai colocar boma Ah, eu coloquei na passada, meu filho Olha lá, ela cresce Eu não sabia que ela crescia do nada Cresce, começa uma família Tem cinco filhos Galera, eu vou fazer sozinha aqui Ver se eu vou Será que você vai conseguir, Laurinha? Sasuke tá ali Dando o kirim dele Kiri, kiri, kiri Cara, esse Sasuke aqui Quando ele é o pai Ainda eu tô na busca Tô na luta Aí você já não tava com tudo? Já? Eu não Me faltam os comuns João, eu peguei todos os raros Menos os comuns Os comuns eu só tenho três Falta mais um Nossa Que vida triste Mas tu pega de boinha, pô Pega, pega É só ir lá fazer, pô Na real tem que pegar dois, né? Porque um é pra eu fazer com os outros O outro raro Comecei de boas Só duas partidas a mais E eu consigo ele Ó, por enquanto tá de boassa Próxima wave Eu acho que eu já consigo Upar o bui Mano, eu acho que é Que é, mano Dá pra você dar um gaizinho aí Colocando as boomas Se as boomas tiver level alto Aí acho que compensa Mas se tiver level muito baixo Acho que não Tipo, minha booma ainda Tá level 44 Se tivesse um pouquinho mais forte Aí seria melhor Mas como eu tô focando em Um palmeu Irving Por enquanto, né? Aí a situação tá Daquele naipe Vou botar meu salsky com sharingan Ó Agora só toma só uma Ó Pum, pum Cara, a animação dele É bem bonita, velho Do... De qual? Do Yono Ah, é? Ele faz um furacãozão Faz e dá meio que um tiro Ali no meio do furacão Nossa senhora É Ok, duas bulminhas Já dá conta Pronto Agora não passa Tô me divertindo Girando enquanto isso Laurinha Agora que fica a questão Será que Laurinha Tá conseguindo passar? Eu caí de novo Acredita? Oxi Eu não sei o que tá acontecendo Isso aí é maldição, hein? É É maldição? Maldição É a maldição do deserto Ih, rapaz Será que foi por causa Que o Nai falou do boi baleia? É Da centopeia Com corpo de centopeia De baleia E cabeça de Itô É Eu falei Era o Tufik Amor Você sabe quem é, amor Ah, ai Mas sempre fala que é ele, Tatinho Tudo é ele Tudo Ele não tem nem oportunidade De se defender Não Ele nem tá aqui, coitado Ele nunca tem a chance De se defender E a gente sempre fala E quando ele tem Ele não se defende Ele prefere ficar quieto É Qualquer coisa que ele fala Será usado contra si próprio Galera, não fica sem me responder não Que eu vou achar que eu caí Que trouxa Tá brincando Nossa Tô me trouxando Ó, meu objetivo É deixar ninguém sair de lá, hein Pronto Ah, agora que ninguém sai mesmo Uai Tem que derrotar os bonequinhos, ô Turbinha Ai, mas O meu tá com range no máximo, João Olha onde que esse daqui tá chegando Ó, aqui Bem aqui É... É meio triste, viu Meio triste Entendo sua dor Ai, obrigado Me sinto entendido agora Cara, a gente tá passando muito tranquilo Velho O Buu é muito roubado Olha isso Não, ele é muito Ó, ele dá 700 de dano Com range de 35 Olha isso, velho Não para de dar ataque Mano do céu Mas comparada do Naruto e o do Dragon Ball Ele é... Essa aqui é a mais tensinha É Não Essa aqui tem a chance de perder Né, tipo assim Já tem acelerado Isso porque Nenhuma das sagas que a gente fez Ainda veio voador Verdade Eu acho que agora A partir de agora Alguma história Porque assim O problema tá sendo grana É, então Eu tô achando que talvez Uma Buminha Duas Buminhas Até vai, viu Mas tu não pode começar Fazendo Buma Tu tem que defender Aí tu... É, então Tipo, o que que dá pra fazer Por exemplo Tá jogando em dois Tá jogando com o amiguinho Um segura E outro farma Um segura Ou um coloca Buma Quando colocou a Buma O primeiro personagem no máximo O outro coloca Buma E assim vai Ó, o boss O boss já vem com quanto de vida? Nem dá pra ver ali Nada Nem consegui ver Já nasceu sem vida Larari Ó, ganhei um pireite Gente, filho Eu também Ele tá sorrindinho Tá todo sorridente O bicho ardente Bom, galerinha Se Laurinho está aqui com a gente Quer dizer que, né Deu tudo certo Deu Vou te batizar, rapaziada Meu irmãozinho Meu irmãozinho Você tá doido? Lê Filma minha cabeça Filma minha cabeça Lê Filma minha cabeça Então, filma Não, filma minha cabeça Lê Como assim, meu irmão? Dá uma segurada Não, ele não dá segurada Mata todo mundo, Madimbu Pega o machado Pega minha arreta Pega minha marreta Ah, tudo igual Não, o machado ele corta Ah, é um pouquinho igual É um pouquinho igual Não, o machado ele corta A marreta Ela quebra E se for o machado Daquele de carne Que tem a ponta É, e se for o machado Não afiado Ele vai cortar mais Do que a marreta Bum, bum, bum Girando Bum, bum, bum Girando Nossa, a Laurinha Voltou embrasada Ao lado dela Foi Foi muito difícil Sozinha, amor? Não Foi bem Eu usei dois Goku E um barba negra Tudo no máximo? Não Nem o peito do máximo Só os Goku Os Goku Black Rose Black Rose Black Marison Black Marison Meu irmãozinho Filho de Spinner Não é Filho É Spinner Spinner Gira o Spinner Spinner Tira esse Spinner Spinner Aqui da minha frente Meu irmão Eu não quero ouvir Não Aí não é brincadeira É isso daqui Meu irmão Pião Mano, eu tô falando Que a Laura Não tá bem Da cabeça Mas eu tô muito Que bem Meu irmãozinho Amor Você tá trilouca É o sono Galera Do Free Fire Mano, imagina O Zói Jogando Free Fire Seria tipo assim Irmão, olha aqui Eu vou matar Esse cara aqui Não deu certo Aqui, meu irmão Mas olha o seguinte Pinou Bumbum Bumbum Girando Bumbum Bumbum Girando Gente, quem Nudou essa música? As Irmãs Metralha Vem lançando Jeito Novo Eu nunca ouvi Essa música Meu Faz quadradinho De oito Faz quadradinho De oito Sinto pra ela, João Nada Eu juro que eu não dei nada Ela simplesmente está assim, velho Eu não consigo acreditar Pois acredite, meu irmãozinho Olha Eu vou dizer bem a Tru Tipo assim Se vocês não segurassem Eu acho que eu não seguraria Porque eu ainda nem consegui Colocar a Bumbum ali no máximo Quando ela virar no máximo Ali tá bom Mas depois Quando eu colocar Eu faço trabalho sozinho Coloca o Kira O Kira nem trouxe Ai, meu irmãozinho Ela tá doida, mano Trilou Tá maluquinha É os guri É os guri Vai, é os guri Bate Tá, vamos lá Vamos continuar segurando Do jeito que a gente segura Na melhor fase No melhor método Pode dar a minha opinião Eu acho que nesse mapa aqui Do deserto O Goku é muito bom Porque eu coloco ele aqui Olha onde ele vai, amor Não sei se está com o efeito É, eu estou vendo Ele vai aqui perto Um pouco pra frente Do majinduzinho aqui Então eu acho que ele é um personagem Bom pra esse mapa Porque você coloca Aqui lá atrás Ele vai lá na frente, meu irmão Ah, e ele tem uma certa qualidade Então, acho que O que eu quis dizer Não Goku Mas personagens de range alto É que se a gente pega Uns personagens Que tem um dano elevado Já é Eu acredito que qualquer Não vou dizer qualquer Mas acredito que a maioria Dos mega raros Dá um dano Dá um dano bacana Por exemplo O Sasuke O Sasuke você consegue Fazer ele tranquilamente Mano, com o Sasuke Se eu colocar o Sasuke aqui já Ele segura tudo O Sasuke é brabo Ó, colocar ele aqui Coloquei até viradinho Gente, não precisa ficar Virando igual eu estou virando Não, nessa frescura Eu também tenho agonia Eu fico virando Ó, mas se a gente upar o Sasuke ali O bicho vai dar flechada ali Até ano que vem Não para, não para não Vou botar os caras pegando fogo Para que, Turbo? Ninguém gosta disso Ninguém gosta de pegar fogo Ó, agora ele vai para o último estágio Pronto, mano Ó, já não passa mais direito Agora a gente... Caramba Então Agora você só vai ver o dano É, e a gente... E, mano Pelo que eu fiquei sabendo A gente consegue ir muito longe com ele Então, tipo assim Se vocês tiverem a oportunidade De fazer o Sasuke com o manto, mano Façam Com o manto? É, com o manto do Suzano E se vocês também conseguiram pegar o Majin Bu, né? Também tá aí Eu tentei, amor Eu tentei Eu não consegui Não conseguiu, meu irmãozinho? Não, meu irmãozinho Meu irmãozinho do céu Eu vou te falar uma coisa, hein? Tá cada vez mais difícil Eu queria o Turbo passando sozinho isso aqui Ah, eu acho que ele passa Ah, tem aqui Eu acho que ele é bom Sabe por quê? Porque esse personagem dele Ele ia colocar aqui E até ele ter um range Para conseguir pegar o Turbo Não, eu ia colocar aqui daí, pô É que ali, se você for ver Eles dão uma voltinha Eles fazem essa voltinha É Isso daqui é o personagem do Turbo É arregaçante É, pode ser realmente Mas, amorzinho Se eu colocar, ó O Gokuzinho aqui, ó Bem na pontinha aqui, ó Ele pega lá na fonte, ó Ó lá Não? Mas aí é só colocar a Sazuki, ó Só coloca a Sazuki, ó Já era Coloca a Sazuki, coloca a Sazuki Coloca o Sasuki Que o bicho arrebenta com tudo Vou colocar três Caraca É, as muminhas estão dando money Eu nem mais chance Olha, eu estava em primeiro Olha lá eu caindo, olha lá Vixe, nem dando mais Mano, os bichos nem conseguem sair de lá, ó Vão ficar aí para sempre Bum, 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 girando Vou colocar mais Vai colocar o quê? Estou colocando mais Sasuki Ai, você acha que não está bom já? Ai, tá Mas se eu tenho grana sobrante Eu vou colocar Eu coloquei cinco Vou deixar eles atirando aqui, ó Seis Já ouviu a risadinha do meu barba negra, Durbo? Não, como que é? O que é isso? Você viu para ela, Ju? Não é a risadinha do barba negra Não é, amor? É meio que assim Eu sei fazer o doit a coisa Não, para Pronto, eu enchi o máximo de Sasuki Dá para colocar É, eu estou vendo Eu faço a risada Vocês adivinham quem é? Turbo Tem bem forte Diga Vocês estão praticando bullying Com o menino Com o pinguninho Jamais, jamais A dinâmica é escolha Acerte a risada do amiguinho É Eu vou fazer uma Turfica É do Turfication Do Turfication Ih, quem que você jogou ali? Fui eu sem querer Porque eu botou errado Olha lá, olha lá o boss Boss tem nem chance Já foi Tchau, tchau Kisses, kisses Eu falo, filho Eu falo, meu campeão O Sasuki domina Majin Buu também O Sasuki domina Vou esperar Outro bloco Outro bloco Geral, Geral Laurinha está empolgada Olha, eu estou louca, louca, louca Amor, você não está girando Eu dou uma bugada Tem que ser assim, ó Ai, meu dedo ficou com um caíbra Tem que apertar a setinha do teclado E rodando com o dedo Caramba, dá para jogar Pela setinha do teclado Não, setinha para virar a câmera Nossa, eu estou jogando Pela setinha do teclado agora Ai, mas você joga como? O WASD E girando com o manual Não entendi Também não entendi, viu Meu amigo louquinha Ué, mas não é normal Tipo, jogar com o WASD? É É Ah, tá Não, é que eu testei A setinha do teclado Funciona Ô Turco, você não vai colocar os seus? Vou, mas se tancar aí Eu não preciso colocar aqui Eu coloco direto aqui Mas se passar Eu vou ter que colocar aqui Eu acho que aí é o melhor lugar para o seu, hein É Mas tipo, isso só no início do jogo Depois eu coloco aqui Ele já vai Caramba É uma ventania, galera É o Jorginho em ventania Galera, passou aqui, hein Vai voltar Eita É, ia passar aqui Eu só vou apenas assistir Legal, João Paulo Legal Oito Bumas No nosso modinho aqui Agora que ele termina com as oito Acabou A gente já passou a fase Eu quero ver o que que acontece Se eu formar oito Bumas Se dá pra formar as oito Bumas Vai O que acontece É que você ganha dinheiro Ela mesmo dá a tirada E ela mesmo faz o efeito Achei incrível Tô rolando, o que que tem? Não, isso eu sei Zunzinho Abão Abão Daqui a pouco vocês já uparam tudo também, galera Vocês são zica Vocês são os brabos É Turbo, ele tá falando isso só porque ele não tá fazendo nada Turbo, não cai na dele Ah, eu achei que ele tava me elogiando Não, eu acho que não Porque ele te elogiaria É, porque que eu te elogiaria Caramba, gente Agora o que que os sentimentos fez Usa esse dragão aí das suas costas Vou usar, ó Nossa Conteúdo pra adolescente acabou de cair 10 anos Não, você falou? Você mandou ele usar? Você incentivou? Não, não Falei pra ele usar, mas Aí que ele tinha que fazer Não, não vou usar Ah, foi uma pegadinha Ah, então faz de novo Não Por favor Então tudo bem Tudo bem o que, ô doidão? Quer ver o barulho da minha cueca batendo na barriga, ó Quê? Nossa, eu tenho um soco na mesa Nossa, mano, o que que ele tá fazendo, amor? Pelo amor de Deus O barulho da minha cueca batendo na barriga Faz tipo um cleque, ó Eu não sei o que é pior Ele fazendo ou o João Paulo falando Pois é É porque eu achei péssimo Eu não pensei num comentário muito bom pra fazer em cima E eu só deixei no pois é Não entendi esse... Ai, caiu É porque ele falou Olha o barulho Olha o barulho Mas se eu fizer assim Vai parecer que foi a mesma coisa Não, você bateu no braço Bateu na cara Bateu no nariz Nem nossa senhora Caramba no nariz Quer ver eu batendo no meu nariz? Não, você vai destruir sua mesa e seu computador Ai, carambolas, fiz cagada, galera Viu? Eu não falei Deixa eu fazer graça Eu tinha um copo cheio de água Eu não vi que tava com água Eu levantei ele com tudo Eu molhei tudo Viu? Eu avisei Tomou o banho da semana já Que da semana? É do mês? Calma aí Galera Tem que tomar banho todo dia Ô, VTUBEzinha Que isso, amor? A VTUBE que não tava banho no BBB Não, eu também não Amor, você... Turbo! Ó, vocês não tão segurando não, hein? Tomamos dano Amor, o Turbo caiu Sequei tudo com o meu pano de emergência Turbo, você caiu, você sabe, né? Tá brincando Sim, e a gente tomou dano porque você tirou seus bonecos Sério? Sim Eu ainda tava farmando minhas bumas Ah! Mano, mas eu quero... Vai ficar dando tapa na sua barriga com a cueca Será que eu tô sozinho? O que eu acho incrível também é os efeitos sonoros, amor É gostosinho, né? Tem alguns que eu... Que me agonia, tipo do Astra que coisava lá a espada Me dava um pouquinho de agonia Esse do Barba Negra é muito doido, o barulhinho Como que ele ia dar risada? Me mentou certinho, amor É que eu sou Barba Negra Você não tem nem barba, meu filho Aí, amor Agora chegou o momento de eu brilhar, hein? Vai Highlander, Comédia... Nossa, o João Paulo farmou oito bumas Farmei Agora eu vou farmar o resto Vamos, isso aí Tu acha que ainda você consegue buscar o meu dano? Ah, vamos ver Ó, terceiro Sasuke Quarto Sasuke Ó o seu dano Tá subindo Tá subindo Agora eu não vou sair de 193, quer ver? Pô, o jogo podia bugar e vira um Barba Branca, né? Como assim? De presentinho? É Nossa, aí é muita coisa Pra fazer o Barba Negra boladão Então, é que agora a gente tá juntando já os personagenzinhos lá pra gente poder evoluir, né? Você sabe? Que é quem ela basta, né? Sim, eu sei Eu já peguei três de um agora, só falta o resto Só que o problema não é nem isso Por isso aqui eu fico jogando e farmo O problema é o Barba Negra branca, né? Mas você não tem que pensar negativo desse jeito, amorzinho Não, não tô pensando negativo Não sei o que eu tô pensando negativo Falta... Nossa, eu não consigo encaixar, mano O Madimbo é tanto poder Eu só desligar Ah, é que eu queria ver Acho bonitinho Tive que tirar o Madimbo Você acha o quê? Acho bonitinho Nossa, que moça linda Aí, ó A gente tá no quê? Na terceira ou na quarta? Na quarta Highlander, comédia Quase tá buscando meu dano, hein, mô? Será que eu busco? Se pá, na hora que viu o chefe, eu tô busca Falta pouco Ah, acabou É, eu fiz mais dano É, 40 mil a mais Talvez não compensa pra armar tanta buma É, então Essa era uma dúvida que eu tinha Dúvida Tranquilinha É, tenho que assumir Laurinha nos abandonou, Turbinho Ah, danada não Será que não consegue sozinha? Consegue Ah, então de boa Perdemos uma soldada Colocar o Sasuke aqui, ó Que ele já tanca Colocar aqui na ponta Porque aí o range dele vem daqui até aqui, ó Assim E não só aqui E aqui Tu queimadas, tu queimadas Fiqueis tranquilês Mano, eu vou tirar essa asa Olha o tamanho dela Tava incomodando já Mas quando você experimentou Você não viu que era grande? Ah, eu vi Eu falei Nossa, que da hora É grandona, né? Deve ficar bonito no jogo Chama atenção Só que, né? Você é visto lá Do Polo Norte Ai, ai Turbinho Turbinho Ah, esses bichos estão vindo fracos Eu quero desafio, João Isso aqui é desafio? Não, eu quero não que eu fale assim Mas eu tô zoando Nossa, o bicho não tá nem deixando ele chegar perto É, então Por enquanto ele tanca Logo, logo Mano, eu vou dar um Dá uma upadinha nele Pra dar um dano a mais, vai Deixa eu ver 82 de dano Eu preciso upar ele pra ele poder dar dano Ah, mas o seu O seu finaliza a conta Tá certo É, então Eu consegui aumentar o range dele agora Pra 24 Pronto, daqui a pouco ele vai liberar o Suzano Aí já começa a dar mais dano Aí o negócio calou Eu vou colocar um É Tatsu o nome dele? O Rosinha? É, tipo, num jogo aqui é Tatsu Eu sei que fora é outro Mas eu conheço ele como Tatsu Eu sei que ele é do Fartail É, coloca ele aí no Mano, ele é muito bom de colocar no começo Porque ele vai Coloca pra você ver Coloca lá, ó Ele vai dar fogo Ele vai tacando fogo Os personagens vão tudo morrer, ó Vou colocar dois Um de cada lado Fica vendo, ó Não, coloca um aqui, ó Nessa pontinha aqui, ó Ah, deixa eu ver Aqui? É Oi, eu vim de aquele sem querer Aí, agora já era Aí, ó Agora se quiser Agora se quiser Já dá pra ir colocando os negócios na frente, mano Eu já vou copar a Bulma Aí eu vou começar a colocar os bichos lá na frente Porque lá na frente Pelo menos já vai indo mais rápido Mais ou menos, rapaziada A gente tá demorando 10 minutos Por... Por, tipo assim Por level no Saga Então, assim, cara Tá... Tá um tempo legal Não sei se tem como fazer mais rápido do que isso Até porque É... As tropas não Demoram pra nascer, sei lá E o tempo do jogo é isso É tipo como se fosse um padrão Então, né Daquele naipe Daquele jeito O que é isso, João Paulo? Eu cantando uma música Bonita a sua voz Já pensou em ir pro The Voice? Eu pensei em virar tenor Fazer uma música Ah, eu tô assustado Você acha que eu tenho vozeirão? Ah, imagina cantando Aquelas músicas Como? Caca, a Amy Winehouse canta com essa voz Bom, rapaziada O turminho colocou o Tatsu ali Acho que o Tatsu vai tancar Chorebe é bobs Eu queria colocar o Majinbu Majinbu é um pouquinho carinho Pelo menos duas bulminhas eu vou fazer Duas bulminhas já dá uma ajuda Tá ligado? Porque, mano Juntar 5K Desse jeito é muito difícil, mano Juntar 5K assim Do nada É A gente fez a conclusão Naquela última Que não vale a pena Um focar em fazer bulma Tipo assim Tem que mesclar, mano Tem que Tem que ser meio a meio Então, né Tipo Acaba que não vale a pena Ops Quase fiz caquinha A gente precisa upar essa daqui Aí a gente coloca outra Agora já estamos ganhando 1922 pro Honda, mano Isso daqui já dá Um upgrade do Bull Do Do Majinbu Quanto que dá Todas juntas? Quanto que dá? Ah Se tivesse as 8 Dando 1922 Por Honda Ali dá um total De 15.376 Por Honda Nossa É muito É não Bulminha Bulminha é meta, fi Bom Eu tô querendo aprender mais Sobre os personagens Eu tô querendo testar mais Os personagens Pra Mais pra frente Fazer um tier list Aqui do Tipo Na minha opinião Tá ligado? Eu vejo que o pessoal faz muito isso E muita gente tem dúvida, né Pra saber qual personagem é mais forte Qual personagem é mais fraco É Às vezes depende de como usar Do jeito que usar Eu só não faço Porque de fato, rapaziada Eu ainda não conheço todos Não manjo de todos Então eu não tenho Propriedade pra poder falar Mano Deixa eu já colocar um Sasuke aqui Tem o outro Tem o Tatsu 5 estrelas Ô turma Mega raro Mano É bom, hein Ah, é verdade Eu ia ver Tem como evoluir Não tem? Tem Falar pra mim que ele é bom Eu vou pegar Vou ver se consigo Bom E o bom Que a gente também já tá fazendo aqui A Labasta É que a gente consegue os personagens Pra fazer O Barba Negra, né Não sei se você conseguiu pegar O Barba Negra Ah, não Mas eu queria Eu tenho que pegar uns personagens ainda É porque Quando vem loja boa Normalmente Assim Eu não me encontro É, aí é tristeza Mano, eu vou usar um Um amaterage Só pra Só pra dar um tchá Tá vendo? Esse foguinho preto Tô Pega infinito no personagem Até ele morrer Caramba Mas o Muro também pega infinito Ou é só esse daí Que é diferentão? É só esse aqui Que é diferentão O seu não é infinito Caramba Quanto tempo o Muro dura? Deixa eu ver Será que dá pra ver? Ah, não tem Não tem como ver Mas ele dura Ele dura uma quantidade ali Isso daí é fato Isso daí não é segredo Turbinha Mano, tá tranquilo Por enquanto Eu acho que a gente vai começar A ter dificuldade Mais umas duas Três sagas pra frente Eu acho que daí a gente Começa a passar um pouco Mais de aperto Tem também o trial Que eu não sei se o pessoal Quer que eu traga vídeo Passando o trial Tudo bonitinho Mano, eu tô tentando Evitar de jogar com Personagens Tipo assim Eu sei que eu tô com Personagens OP, né? Mas eu tô tentando Jogar com personagens Não tão OPs Pra ver até onde A gente vai, né? Eu tive a sorte Eu tô mostrando Com o Buu Com os outros Mas tem muito Outras coisas Se vocês quiserem Que eu faça Que eu jogue com Outros personagens Tipo com personagens Mais fracos Comenta aí, mano Que a gente pode fazer Tudo bonitinho Tipo assim Eu nem upei o Sasuke Nem upei o Buu, né? Porque eu tô focando Em upar outros, né? Eu tô em foco Pra querer upar, mano Upar meu Irving Pra gente conseguir Dar mais dano No Infinity E conseguir Mais gemas E um negócio louco Um negócio louco Esse round aqui Esse level A gente já tá finalizando Em Turbinha Já E falar pra você Esse seu Irving Quando é pra boostar Meu Deus Ah, é a última fase Agora já? Não é penúltima Ah, é a penúltima Ah, tá quase, pô Penúltiminha Ó, virei a porta De entrada pra eles Ó, última Última onda Última wave Ah, já tá Pô, rapidão Já é de boaça Cara, eu ainda consigo Dar um dano legal Viu? Tipo assim Não é aquele dano Mas tipo assim 200 mil Mais ou menos É um dano Um dano considerável Cara, imagina Se o meu Sasuke Tivesse upado Se o meu Margin Bull Tivesse upado Porque o Margin Bull Tá 910 dano, mano Imagina Porque tá level 1, mano Level 1 Level 1 já dando esse dano Não é brincadeira não Não, é coisa demais Eu preciso pegar mais personagens também Porque eu só tô com o Sasuke normal O Rosinha E o Pen Opa, né Eu vou tentar upar o meu Sasuke Pra daí ficar que nem esse seu aí, bonitão É, aí Aí pra você passar o modo saga Você vai longe, hein Porque, mano Você tá vendo O pai, ele coloca o Sasukezão ali O range dele é muito alto É, é tipo assim Pra você ter noção É um pouco a menos que a metade Do meu Hulk Que é o maior Sim Mas é o maior Você tem também que lembrar Que ele é aéreo Pelo que eu percebi Os aéreos tem mais range Tirando o meu É, então Não sei se esse aqui é o maior Dos terrestres Ó, o Bull Ele tem 35 É grande também Mas não é grande igual o do Sasuke Ó, já foi Vou até usar Materaça Último level de Alabasta Por enquanto A gente passou tudo tranquilamente Tudo bonitamente Tudo perfeitamente Mano, eu vou colocar Um Bullzinho aqui no começo E taca-lhe pau Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe carinho nesse pal, Marcos O problema agora pro Bull tancar É os corredores Ah, mas os corredores Relaxa que o meu aqui atrás Cuida Eu acho que pelo menos assim Vai mais rápido Será que a gente consegue Fazer o mais rápido possível? Vamos ver Bota os personagens aí Que tem range no início Então, se fosse o mais certo Era ter colocado o Sasuke Primeiro e o pau o Sasuke Ah, mas o A Jimbo já Dá conta O A Jimbo ele mata Só um de cada vez Ou é Aria É Dani Aria? É Aria Quando ele fica No último level dele Aí é Aria Caramba Aria é quando tá escrito AOE? Ah AOE quer dizer que Se eu não me engano Quando tá AOE Ele bate Em todos Ah, peraí Então o meu aqui é AOE Nossa, legal É, porque ele bate nos aéreos Ah, entendi É meio que híbrido É, tipo Ele bate em tudo Porque, por exemplo Terrestre não bate em aéreo Entendeu? Então, tipo assim Não vai ter AOE Se tem É porque bate Sim Acho que vou ter que colocar Outro daqui, hein Porque o... Ou será que tanca? É porque o... Aí, tanca, tanca É porque eu falei isso Porque ele é mais lentinho Então Mas é que ele já Ele já dá um Um danozinho bacana O negócio É que o O Bo Ele só começa a dar mais dano Daqui pra frente Eu queria upar mais a Buma Mas é que eu vou colocar o Sasuke ali Acaba que de começo O Majin Buri dá mais dano que o Sasuke O Sasuke é mais caro Só que a vantagem é que o Sasuke Você upa mais rápido É, deixa eu upar aqui Senão ele não vai dar dano nos poderosos Bom, deixa eu pelo menos upar até 800 Que daí ele já ativa o Suzano Com o Suzano ativo A gente já começa a dar umas flechadas Que vai machucar Nossa, nem fala Eles viram um monstrão É, Suzano, fi Defesa Defesa perfeita Olha lá, agora Vral Vou tacar o... O... Tatsu Agora, Isa, dúvida O... O Sasuke Ele consegue acertar a Hélio? Sasuke, ele é a UE? É Eu acho que consegue Eu acho que agora eu vou upar a Buminha O Sasuke já tá... Já tá a bala Só... Só devia conseguir dar uma upada no... No Buu aqui Daí ele ficava... Ficava mais safe Porque o Buu agora no começo Ele é bem inútil Ele dá tipo assim Um ataque único Ele só ataca uma tropa por vez Sim Cara, eu... Então, sendo assim Eu acho que o Buu matou dois de uma vez ali Ele dá ataque em área também Isso é muito bom Dá, dá Isso aí... Isso aí ajuda muito Pô, o Majin Buu no último level No último level? Não, não Na última atualização ali É muito bom, então Ele... Mano, ele fica soltando aqueles poderes dele Igual louco Tá, upar a Buma Acho que eu só vou upar uma Depois disso já não... Mano, o Sasuke que já vai tá ali Já vai tá tancando O Majin Buu também já vai tá tancando Tatsu dando foguinho Daqui a pouco Tadinho Tá nem chegando mais no Tatsu Não mesmo Pronto, Sasukezada no máximo Cara, falar bem a verdade pra você Curti esse Sasuke, hein, mano Achei que eu não ia gostar Mas, mano Eu quero upar o bicho, hein Deixar ele forte Sasuke é bem legal Bom, vou upar a Buma Porque depois que eu upar a Buma Eu vou ganhar uma grana melhorzinha E dá pra fazer uns negócios mais da hora 1.883 de money 1.904 2.950 Ah, eu até ajudaria Mas nenhum personagem Meu tem range, bom Ah, isso aí com o tempo Turbinho, com o tempo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ainda vai chegar seus dias de glória Com o nosso bug Nada falha É, o bugzinho, filho Já fez eu ter dois mega raros E um deles É um dos mais apelões Qual é o outro que você tem? Kira Ah, é verdade Você pegou o Kira E você tem o Yuno É verdade, verdade, verdade É farsa É, fi Já já vou conseguir já ter o Kakashi também Sasuke Sasuke, desculpa Ah, o Sasuke O Sasuke Sasuke com o Suzano É bom É, então Ele fica boladão Nossa, eu tô na luta desde ontem Bom Meu Majin Buu já vai pegar aqui O level máximo Aí a brincadeira fica mais embaixo Vou tacar um Sasuke aqui Por mais que não vá fazer nada Vou tacar um Yuno aqui Você que pensa As tropas chegam ali Ver esse tanto de personagem Já falam Hã? Tô indo embora Eles vêm aqui e fazem assim, ó Colocar mais um Sascola Sasuke Vamos, Punch Já já ele já libera pra nós o rolê Aí, ó Próximo já vira Mano, o Suzano aumenta Deixa eu ver quanto Eu precisava upar ele No anime o Suzano é mais forte que o Sharingan? É que na verdade são coisas diferentes, né? O Suzano Só quem tem o Sharingan consegue fazer Ah, entendi É, o Sharingan é defesa absoluta É, é uma defesa absoluta Não sei se é, tipo assim, posso falar que é uma defesa Mas só quem tem o Sharingan consegue fazer o Suzano Tanto que no anime, quem desperta o Suzano É o Kakashi, o Sasuke, o Madara e o Itachi É, então Eu sei mais ou menos disso Porque, né A Vitória assiste bastante e fica me contando Mas, tipo, eu tenho muita curiosidade de ver Eu sempre falo que eu não vejo e nunca vejo É que tem vários jutos visuais, né? Tem o Byakugan Tem o Sharingan Tem o Rinnegan Tem coisa Tem muitas coisas doidas, Turbinho Muitas coisas doidas Mas eu... Cara, você falou Byakugan E eu parei e pensei E se eles tacassem os Bakugan aqui? Mas aí você tá viajando amanhã, né? Vamos lá, vamos lá Penúltima wave É, eu acho que o tempo não tem como, mano Acho que é, tipo assim, padrãozada mesmo Dez minutos por... Não tem... Acho que não tem como ser mais rápido que isso Eu acho que não tem mesmo Porque, tipo... Só se você colocou... Não, nem isso, provavelmente Só se tivesse um personagem com bastante range de início E botasse logo na frente Ah, só se já nascesse com o Milhawk ali No máximo já, pronto Valeu, falou É, então Tá, mais um com o Suzano Nossa, nem virou wave ainda Ah, agora virou Nossa, eles nem conseguem correr os bichinhos Os bichinhos aparecem e somem Ó, um mini-chefe Ó, deu mais dano nessa partida, hein? Tem quase 200 mil É, então Na outra cê deu quantos? Acho que foi 180 alguma coisa Ah, tá bom Mano, só o Sasuke já não deixa... Não deixa nem as tropas saírem dali Mano, muito OP, mano Muito OP, na boa, véi Não, os bichos chegam aqui já... Aqui, ó Bem aqui onde eu tô já some Cadê o... Eu quero ver o boss Cadê o boss? Geralmente os chefão tem vida, hein, mano? Tem Eles têm... O passado eu acho que tinha uns mil de vida por aí Pra manão Uns 10 mil por aí Eu acho que esse aqui vai aparecer com uns 20k Será? Ah Eu não sei se era 10k ou 6k que eu vi no último É porque também eles já estão mandando Ah, 10 mil Ah, de boa Ó, agarrona Colocou um barba negro aqui Pronto Mano, terminamos a labasta E agora que vem a melhor coisa, turminho Não, eu peguei um ultra raro Aí sim Ah, mas agora vem a melhor coisa, turminho O quê? A montaria Montaria? Pega a montaria? É Quando a gente termina, pega a montaria Nunca pegou a montaria? Não Ah, em que ano você está vivendo? 2001 Como assim? Cadê a montaria? Só concluir a tarefinha Derrote o jacaré Feito Agora chegou a hora Ah, é uma areinha Deixa eu ver Que bonitinho Ah, que daorinha É uma areinha Pô, mano Show, show Curti, curti, curti Achei, achei massa, mano Bom Mas terminamos a labasta Agora Eu não lembro Exatamente Qual que é o próximo Eu acho que o próximo A gente já consegue pegar as coisas Pra mudar Pra evoluir O nosso tatsu Que eu acho que Será que é? Deixa eu ver aqui Eu não lembro É Isso daqui eu já não manjo Eu não sei o que é isso daqui, mano É uns animos Negócio meio estranho Enfim Acho que talvez Peraí, deixa eu ver se é o Tatsu Não, acho que não é o Tatsu não O Tatsu não era isso Não, enfim Não sei qual que é o próximo mundo Comentem aí pra gente Mano, eu vou estar ciente Mas rapaziada É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamos Tchau Tchau